Um homem, ele foi alvejado e sofreu uma tentativa de homicídios, foi no bairro Promoraz, zona sul aqui da capital. Informações com o repórter Felipe Reis e vai trazer agora, aqui na tela do nosso MN... Na tela, na tela, do nosso MN 40 graus. Os policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar nos confirmaram que um homem sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Promoraz, na zona sul de Teresina. Aí nós temos as imagens do momento em que a vítima que recebeu dois tiros é atendida por uma das equipes do SAMU e também da Polícia Militar. O homem disse para os policiais que dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e atiraram. A vítima foi socorrida e trazida aqui para o HUT, Hospital de Urgência de Teresina. A polícia ainda não sabe quem cometeu esta tentativa de homicídio. O homem vítima continua internado aqui no HUT e ainda não teve a identificação divulgada. Com as imagens de J. Augusto Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. A gente trazendo sempre informações do que acontece nas ruas da nossa capital. A polícia está investigando ainda. É difícil, né? Porque é muito prematuro. Você não consegue ainda saber o que motivou essa tentativa de homicídio. Como eu sempre falo, os caras vão verificar toda a vida do rapaz para a partir daí pensar. Não, ele tem um desafeto. Não, tem algum tipo de envolvimento com o crime? Tem. Tem algum tipo de envolvimento com droga? Tem. Vamos começar a investigar a partir daí. E eu confio muito no trabalho da polícia e o resultado vai sair muito em breve.